Caros irmãos, no amor de Cristo e da Imaculada Virgem Maria, a minha saudação fraterna de paz e bem, de alegria e esperança. O Santo Padre, o Papa Francisco, recentemente, em sua homilia, disse algo bastante realista. O Santo Padre disse que a fé no amor de Deus, a esperança em suas promessas, não nos isenta das contrariedades dessa vida, dos sofrimentos inerentes à nossa situação no mundo. E o Papa chamou a atenção para uma fé coerente, embasada em fatos reais, em lúcida compreensão do que seja a vida na Terra, do que seja a vida em sociedade, do que seja a vida no mundo. Existe uma corrente que quer nos levar a pensar que, servindo a Deus, amando a Deus, nós estamos isentos de todo sofrimento. É a chamada teologia da prosperidade. Acreditar que, servindo a Deus, nós temos, nesta Terra, bênçãos e graças, luzes. Nós temos, nesta vida, honrarias. Tudo nos vai bem. Nada de mal nos acontece. E nós vemos até nessas mensagens que recebemos, é claro, com boa intenção de nossos amigos e familiares, de bom dia. Mensagens do tipo, quem tem Deus não sofre nunca. Quem tem Deus sempre vence todas as batalhas. E nós sabemos, irmãos e irmãs, que algumas batalhas não venceremos, porque também não cabe a nós. Essa mentalidade de quem está em Deus, está livre de todo o mal, é muito perigosa e perniciosa, porque sugere uma fé de otimismo irresponsável, sugere uma fé em poderes de Deus, que nós precisamos descobrir ao longo da nossa caminhada. Existe uma metodologia da cruz. Existe um porquê do sofrimento. Existe uma razão de ser das contrariedades. Existe um motivo fundamental para decepções. Essa ideia de que, servindo a Deus, tudo nos vai bem, não parece compatível, por exemplo, com a vida dos santos, que tiveram que atravessar muitas formas de sofrimentos e batalhas muito cruéis. Por exemplo, quem recebe de nós o testemunho da fé, também deve estar pronto para nos ver em dias da manifestação do nosso eu. Nós não somos bons 24 horas. Nós não somos tolerantes o dia inteiro. Nós não somos caridosos em todos os momentos. Em alguma situação, o nosso eu e o nosso pecado vêm à tona em palavras, comportamentos, atitudes. Muitas vezes nós somos cobrados a um testemunho 24 horas do cristianismo. Mas é preciso entender que nós estamos caminhando entre luzes e sombras até chegarmos à deificação da nossa história. Por isso, o Santo Padre diz que nós somos chamados a uma fé realista, com fundamentos bastante racionais neste aspecto, para entender que, quando Jesus Cristo nos atrai para segui-lo, Ele não nos engana. Quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Do que seria da nossa vida de oração em meio a uma vida de prazeres, de exuberante prosperidade, de muito amor das pessoas? Do que seria a nossa vida de oração sem a marca, o cinete da cruz? Do que seria da nossa vida de oração sem esse fermento na massa de que disse Jesus? Então, as contrariedades, elas têm um ponto fecundo que nos faz caminhar para Deus, que nos associa à sua graça e que nos desperta para superar aquilo que em nossa vida é sofrimento, é dor, é angústia, apreensão, ansiedade. Tenhamos, irmãos, essa consciência de que não é possível seguir Jesus sem a experiência da cruz. não tem como dar uns passos significativos no cristianismo, não é? Sem passarmos pela experiência dolorosa das situações de mundo, das situações de família, das situações pessoais. Agora, é claro que, ao compreendermos Cristo, compreendemos a dimensão da cruz e do testemunho. Aqui está o segredo, a pauta necessária, não é? Aqui está, verdadeiramente, a luz que nos faz refletir e direciona nossos passos. Sabemos que todo sofrimento tem começo, meio e fim. Aqui nós questionamos a ideia de um sofrimento prolongado, sem objetivo e sem função. Santa Teresa chama de arranque decisivo. O que é o arranque decisivo? É justamente quando a alma, o ser, faz a opção de caminhar para Deus, muito embora as agruras desta vida, muito embora as decepções, as destonantes realidades desta vida. Então, esse arranque decisivo que Santa Teresa de Ávila, Santa Teresa de Jesus, nos fala, é justamente quando a alma compreende por que que está no mundo e para quê. Que Deus assim nos oriente, que Deus assim nos dê força e coragem, que Deus assim nos contemple de sua glória e nos faça participantes do sentido da cruz, da realidade dos sofrimentos da vida e das contrariedades mais ou menos graves, mais ou menos importantes da nossa vida na terra. Um abraço e as orações por vocês do irmão Emmanuel Maria, consagrado da comunidade Cristo Dominus.